Universidade da Paz Quintana continua a realizar seminário internacional para estudantes no docente um Paz com a base de Inovation Economy, Public Health and Medical Science, Social Science and Humanities Engineering Law Science. E a neve, orador hirak para o seminário refere, mas hoje um Paz no Badan Reset da Inovation Nacional para a Indonésia. E a Biban, para ter o assinamos nota de entendimento com a base de Inovation Corporation. Então, a mena aprobou ter recursos em meio a minha filha, material neveu a autora mento cirera, pesquisa sermeste será가lo, cira moi faje tuta unha ambin estudante cira. Nometros, a mi dita, a mius cubi da tan berin, badan resetan inovation zındonesia, a profesor na intono, o en mai halota a presentesan. Dirne jo, tu paratufvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, faz experiência va colegue estudante cira, para depós de dennei, ita ia responsável, era responsable moral, va grau acadêmica neveu a kita ia, tanto licenciatura mestrada no rollamento. e está contente, também está vendo o grau acadêmico, mas saíram que está vendo o grau acadêmico. Também é uma atividade de seminários internacionais, mas faz a experiência, faz a experiência, motiva os colegas estudantes, tanto em nível de estrutura, mestrado, doutoramento, para fazer a sua pesquisa, para ver a sua solução, todo o governo do Estado, para ver a sua solução, o problema do fenômeno do CNB, e está sobre ele, e está em Ráimba Horas. Nós estamos com a Sina Robrinho, para facilitar o doutor, porque é uma doutora, mas vem com os pesquisadores. Nós estamos com a Sina Robrinho, para fazer a cooperação, e depois o doutor vai ter a informação, vai pesquisar, não só em Rígida, ou em instituição, ou em Barbarra, que é a Indonésia, para depois, a fila fala, nós estamos com a Sina Robrinho, mas nós estamos com a nação, não foi uma implicação, mas nós estamos com o povo, não estamos com o Estado. Deputado Bidensumber, Daya Manusia, Ilmo Pengetahuan, da Tecnologia Brin, Indonésia, Dr. Edi Giri Rachman Putra informa, Cooperação Serviço Internacional Research and Innovation Agency of Republic of Indonesia, com a Universidade da Paz Timor-Leste, e a área de educação objetiva, ou a capacidade de que luta recursos humanos mais qualidade de Timor-Leste. Nós estamos com a Sina Robrinho, para fazer a Universidade da Paz Timor-Leste, e a área de educação objetiva, ou a capacidade de que luta recursos humanos mais qualidade de Timor-Leste. Nós estamos com a propósito de que luta recursos humanos mais qualidade de Timor-Leste, e a área de educação objetiva, principalmente da Paz Timor-Leste, e a área de educação objetiva, e também dosen, e também dos professores outros, que querem a propósito de que luta recursos humanos mais qualidade de Timor-Leste, para o Seminário Refere, Sisto Martins, do Centro de Paz, e a área de conservação floresta, floresta é uma chave principal na razão fundamental morris-nian, para o Boat Moris Roto e o Mundo. floresta é uma chave principal na razão fundamental morris-nian, para a vida morris-nian, animal, e horror-nian, mas para o mundo. O tema é que floresta e inovação são as novas soluções para um mundo melhor. Floresta é uma inovação, e essa solução é uma chave principal na razão fundamental morris-nian. Floresta é uma chave principal na razão fundamental morris-nian. Floresta fornece oxígeno gratuito para o Boat Moris Roto e o Mundo. Floresta conserva, preserva, raio, e também é uma chave principal na razão fundamental morris-nian, para o recurso para o Aijan, para o Fohan e para o Bale Contínuo e para o Mundo. Ceremona Rua Nebehalau e Salão José Casmiro, Campus Um Paz Central, é uma participação máxima da estrutura da universidade, e docente no estudante um pássira. Bale Contínuo e Tenkina A equipe principal na razão fundamental morris-nian.